Atenção Betinho Nascimento, ele esteve hoje de manhã acompanhando a perícia que foi lá para o local. Onde também, no carro que estava o turista, meteram bala e o turista acabou morrendo. Betinho, Betinho, na tela, aperta o dedo do botão. Olha a polícia ao lado deste carro, esse Quid, Renault Quid, preto, que foi um alvo de criminosos quando estavam fugindo de um homicídio bárbaro que aconteceu em Cabedelo na noite dessa terça-feira. Por volta de 11h20, o IPC foi acionado para esta ocorrência, onde um venezuelano foi assassinado com 19 tiros. A gente vem trazendo essas informações ao longo do dia aqui na programação da TV Arapuã. Atenção, minha Paraíba, atenção, meu povo. Depois que mataram o venezuelano dos quatro indivíduos, dois acabaram fugindo. Abordaram o motorista desse carro aqui, que é motorista por aplicativo. Possivelmente ele acelerou o veículo e começaram a atirar, os indivíduos começaram a atirar. Tem marca de tiro aqui, aqui no Capô tem outras várias. E ao lado, onde estava um passageiro, na parte de trás, também outras marcas de tiros. O Marcos Paulino Oliveira, 40 anos, do Mato Grosso, turista, que estava aqui se deslocando na capital paraibana. O homicídio foi em Cabedelo, mas já nada invisa a lei com o João Pessoa, na parte do Jardim América, na comunidade Castelinho. Esses tiros atingiram o Marcos, que foi socorrido para a UPA do Jardim Oceania. A UPA Oceania, pelo próprio motorista do Uber. Lamentavelmente, o turista morreu. Ou seja, a ocorrência trouxe um saldo de dois mortos. Tanto o venezuelano, quanto o passageiro deste carro aqui. Vou conversar com o doutor Igor Malho, perito, que acabou de realizar um procedimento de perícia neste carro. Doutor, a ocorrência foi ontem, mas o trabalho segue, né? Tanto o investigativo da Polícia Civil, e também a demoração e levantamento realizado pela perícia. O que é que foi possível levantar neste trabalho que foi realizado na manhã de hoje, aqui neste veículo? Muito boa tarde. Boa tarde. Pois é, esse veículo aqui está relacionado com o fato da morte, como você estava falando, né? Do venezuelano, que foi lá no Jardim América. Na fuga, eram quatro elementos, e eles tentaram tomar esse carro aqui para poder fugir. Parece que o motorista não parou e eles atiraram. Nós constatamos aqui dez perfurações de tiros nesse veículo. Infelizmente, um desses tiros pegou no passageiro, que era um turista do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Ele ainda foi socorrido, o próprio motorista do Uber seguiu e levou o passageiro para a UPA, ali, o Porceania, que fica ali no retorno de Manaíra, mas ele faleceu, infelizmente, né? Então, fizemos o trabalho pericial aqui, de coleta de vestígios e conseguimos ainda recuperar dois dos projetos, né? Do calibre 9mm, a gente viu aqui. E agora, nós iremos relacionar esses projetos que nós encontramos no carro com os projetos e estojos que encontramos lá na cena do crime do venezuelano, né? Para tentar fazer o link entre os dois. O procedimento agora é justamente depois em ter esse laudo e enviar para a Polícia Civil, que segue investigando, cara. Isso, segue investigando. Salvo engano, dos quatro, dois foram presos ontem em flagrante. Eles foram presos com armas. Essas armas serão periciadas e modelos de projetos dessas armas e de estojos serão feitos para que a gente possa comparar com os projetos e estojos que a gente encontrou lá na cena da morte do venezuelano. Em relação ao corpo do turista, o processo de perícia é apenas do IPC depois que ele foi socorrido? Isso. O que a gente fez relacionado a esse turista foi o exame nesse carro, né? Que era o carro onde ele estava. Inclusive, tem sangue dele ali, né? Mas, com relação ao corpo, foi encaminhado depois que ele morreu lá na UPA, né? Foi encaminhado para o IPC, né? Para a medicina legal, para ser feito o exame necroscópico nele. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Parabenizar sempre pelo trabalho. Doutor Igor Ramalho, realizando na manhã, ensolarada de quarta-feira, o procedimento para analisar aqui, ó, os 10 tiros que atingiram este carro. Esse tiro aqui já foi na lateral, né? Quando o motorista passava aí pelos indivíduos armados, atiraram várias vezes. E um desses tiros acabou aí atingindo a vítima de 40 anos, o Marcos Paulino, que era do Mato Grosso do Sul. As informações iniciais dão conta de que ele tinha chegado de um pessoal ontem, só que ainda a polícia está apurando o que de fato aconteceu. A gente está aqui na central de polícia e vale ressaltar que a delegacia de homicídios fica bem aqui. Vem cá, doutor, pode vir, pode mostrar o pessoal aqui, todo mundo trabalhando hoje, acompanhando este caso, um caso de grande repercussão. E aqui em Paraíba, nesta delegacia de homicídios, fica na central de polícia aqui no bairro do Geisel. Hoje pela manhã, algumas pessoas já foram ouvidas, pessoas essas que irão trazer aí toda a robustez, todas as informações necessárias, para que a polícia consiga aí, tanto a delegacia de homicídios que atua aqui em João Pessoa, quanto o núcleo de homicídios que atua em Cabedelo, para confrontar as informações e chegar aí nos outros dois que conseguiram fugir. Ressaltando que, nesta ocorrência, dois foram presos em armas de fogo, carregadores, aquele caracol conhecido também, que cabe diversas munições. Ressaltando que, lá em Cabedelo, pelo menos em média, 50 munições, 50 cápsulas foram encontradas. Esses 19 tiros, o venezuelano foi atingido, ou seja, muitos disparos, duas vítimas nessa situação fatais. Eu volto contigo. Gente, está aí, a violência desempregada...